A operadora de telecomunicações norte-americana AT&T lançou nesta sexta-feira em 10 cidades dos Estados Unidos a sua rede 5G. O suporte à nova rede exigirá que os clientes americanos possuam planos específicos da empresa. Os novos planos vão custar a partir de US$ 75 mensais. A rede lançada hoje pela operadora deverá funcionar como um tipo de espinha dorsal da rede 5G no país. Até o final de 2020, a empresa espera oferecer a nova rede em todos os estados americanos. No início deste mês, a operadora T-Mobile também ativou sua rede 5G nos Estados Unidos.